O que é isso? Em pé, em pé. Pula assim, ó. Pula. Vai você, irmão. Olha ele. Manda, mano. Manda pequenininho lá junto. Dá a mão pro fulano, irmão. Dá a mão pro fulano. Dá a mão pro fulano. Isso, dá a mão. Pula. Olha a fulano junto. Isso. Ticura, irmão. Ticura. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.